Pedro Carmona, bom lance, vai bater pro gol, a defesa, gol do novo horizontino, Pedro Carmona pode abraçar e comemorar, achou essa bola passar, olha o lance, de primeira, Deus, a bola escapou, olha aí o goleirão, o horizontino tem cobrança de escanteio, com chuva ainda, essa bola vem venenosa, levantamento vem na área, o toque, gol, olha o cruzamento, veio lá de trás, cobrança de falta, quem vem? Pedro Carmona, gol! Olha a falta onde ele colocou, o goleirão até tocou na bola, mas a rede, ó, deu uma estufada aí, Pedro Carmona, o placar agora vira a goleada do Tico. Vai pintar o levantamento na área, Pedro Carmona, fez o levantamento, olha o toque, gol! O cruzamento do Pedro Carmona, foul! Tudo ali pra não deixar o gol de empate acontecer, só que o novo horizontino chega, Leneca! Que lance no cruzamento do Jean Carlos, e ao Pedro Carmona colocar pra dentro. Vai pra cobrança de falta, o Eder tá na bola ali, o Pedro Carmona também! Vai pra cobrança de falta, Pedro Carmona, pé esquerdo, Enal! Partiu, Pedro Carmona com a canhota, mandou pra área, Jesse desvia, Enal! Está autorizado, toma a longa distância, sai da grande área, Pedro Carmona correu, perna esquerda, balançou! Gol do novo horizontino! Uma distância enorme, ó! Mas assim fez o terceiro do jogo, o terceiro do novo horizontino, 3 para o novo horizontino. Pedro Carmona, vai pra cobrança de pênalti, aí vem ele, perna esquerda da bola, longa distância, parou, bateu, balançou! Gol do novo horizontino! De pênalti, Pedro Carmona! Põe o novo horizontino de virada à frente do marcador aqui na Arena da Fonte, o seu torcedor dizer nisso que eu acredito com essa cobrança. Toma a distância, faz a paradinha antes, repica por ali os passos e toca no canto esquerdo baixo do goleiro Rodolfo. Vem pelo Premier Play, através do seu computador, smartphone ou tablet. Óbvio, o novo horizontino chegando, Michel, o cruzamento para o Pedro Carmona, vai sair o gol, bateu bonito! Gol! E Pedro Carmona, jogada pela esquerda, assistência perfeita do Michel. Pedro Carmona vinha de frente, teve a tranquilidade para dominar, olha só por esse ângulo, como ele domina, olha a posição do goleiro. E de pontinha, vem pra cobrança Pedro Carmona. Ajeitou, chegou batendo de longe, Domínguez bonito! Cobrança de falta, ensaiada, olha só o Carmona como ele passa a bola pro Domínguez, vem, manda uma bomba lá pro Cléo, tá marcado. Ele tenta o toque mesmo assim, domina a Cléo Silva, pelo malto, pro Pedro Carmona, pintou mais um por cobertura, na trave! E a bola entrou! Gol! Bonito! O novo horizontino faz mais um, aos 34 minutos. A batida por cobertura do Pedro Carmona, a bola bate no travessão, olha só. E que cor!